Até pode nos dar um panorama mais claro dos valores do que foi efetivamente vendido e como é a transposição desses valores, que são diferentes, por exemplo, do que o ministro falou, porque os valores que o ministro falou já tem os compromissos. Então, se vocês pudessem esclarecer para a gente melhor o que ficou efetivamente de preço mínimo, de ágil e as obrigações, e como será a transformação do ágil em novas obrigações. Muito obrigado. Bom, na faixa de 700 MHz, a vencedora foi a Winit 2, com uma faixa de 10 mais 10. Nós temos aí, em termos de outorga, 1,4 bilhões de valor de outorga e 2,8 bilhões de compromissos, com um ágil de preço relativo, um ágil de 806%. Esse aqui foi o lote de tipo A que foi arrematado. Para a faixa de 3,5 GHz nacional, houve uma venda de 100 MHz para Claro, Vivo e TIM, com um valor de outorga de 1,35 bilhões de reais e 25,5 bilhões de compromissos. E um ágil de preço mínimo de 12%. Para os lotes regionais da faixa de 3,5, já já a gente apresenta as figuras, a gente tem o mapa do Brasil certinho para vocês observarem. Para o lote de 3,5 GHz regional, cobrimos o país com uma faixa de 80 MHz. E os vencedores foram Cercontel, na região Norte e São Paulo, Brisanete nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, o consórcio 5G Sul no Sul, e a Cláudia 2U no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e a Algar Telecom, ali no encontro das regiões Centro-Oeste e Sudeste. Com um valor de outorga de 1,9 bilhões de reais e 7,5 bilhões de compromissos. O ágil que foi encontrado para essas regiões foi um ágil de 5.682% nos lotes regionais. Eu vou voltar aqui, que está sendo projetado aqui. Então, esse aí é o resumo dos 700 MHz. Pode passar para o próximo slide? Esse é o resumo da faixa de 3,5 GHz nacional. O próximo slide tem o resultado regional, que foi o último slide que eu mencionei. Temos aí, para cada cor, como fica o panorama nacional para o lote regional. Esse é o desenho para o lote regional de 3,5, pode passar. Para o 2,3, nós temos, para a faixa de 50 MHz, nós temos, em verde, a Claro, como vencedora, em vermelho, em laranja, aliás, a Brisa Net, no Nordeste, e a Telefônica, no Sul. Tivemos aí 1,5 bilhões de valor de outorga e 5,9 bilhões de compromissos assumidos. E o ágil, um ágil de 267%. Também um ágil significativo. Próximo slide, 2,3 GHz. Temos vencedor a Telefônica, no Norte e no Centro-Oeste, a TIM, no Sul e no Sudeste, e em São Paulo a Telefônica, e a Algar, ali na sua região. Tivemos 889 milhões de outorga e 3,4 bilhões de compromissos assumidos, com um ágil de 274% na faixa de 2,3. Próxima faixa. Na faixa de 26 GHz, nós tivemos uma venda de 400 MHz. Essa é uma faixa que é aquilo que eu até expliquei ao longo do leilão. Essa é uma faixa que temos muita abundância de espectro. Não há nenhum tipo de escassez de espectro nessa faixa. Nós tínhamos várias faixas disponíveis. Inclusive, o ministro já mencionou que nós pretendemos continuar colocando à disposição essa faixa. Isso é um tema importante. A Claro arrematou 400 MHz para a outorga de 20 anos. A Vivo, 600 MHz para uma outorga de 20 anos. A TIM, 200 MHz para uma faixa de 10 anos. E tivemos 291 milhões de valor de outorga. Faltou aí no slide, mas eu informo aí para os senhores. Desses 291 milhões de outorga e 2,6 bilhões de compromissos. Esses lotes são nacionais. Então, repetindo, 291 milhões de outorga e 2,7 bilhões de compromissos para as escolas nessa faixa. Então, e o próximo slide, por favor. O regional, a NECO arrematou um lote de 200 MHz. A TIM, dois lotes de 200 MHz. A Algar arrematou 1 GHz de espectro. E a Flylink, 200 MHz de espectro. Tivemos aí 61 milhões de outorga e 549 milhões de compromissos. Se a gente pegar os compromissos para escolas, é importante esse número que eu vou mencionar, nós temos esse lelão, vai permitir a conexão, um valor para a conexão de escolas de 3,1 bilhões de reais para a conexão das escolas de educação básica nesse país. E o ágio, o ágio final, nós tivemos um ágio final. Se a gente puder passar o próximo slide. Pode passar o próximo slide. Depois, se for o caso, a gente volta nesse aí. Próximo slide, aí. Próximo slide, por favor. Mais um, por favor. Aí, nós tivemos um, se somarmos um ágio total de cerca de 5 bilhões de reais em relação a esse leilão. Temos aí o resumo das faixas que eu mencionei e o valor econômico total do leilão ficou em 46,79 bilhões de reais. Como o ministro mencionou, este é o maior evento em termos de leilão relativo a telecomunicações da história desse país. Na América Latina, bem lembrado, ministro, nunca tivemos um leilão com o tamanho volume econômico envolvido. A privatização não rendeu isso, o 3G não rendeu isso, o 4G não rendeu isso. Na verdade, se somarmos todos eles, ainda não temos o que este leilão aqui está movimentando em termos de valor econômico. De fato, nós consideramos esse leilão bem-sucedido em todas as perspectivas possíveis. De forma, ministro, que eu te devolvo a palavra com todo esse resumo e eu peço que volte o próximo, esse, e deixar necessidade aí que ele resume o impacto desse leilão para todos. Obrigado. Obrigado.